Então, o bagulho é esse aqui, 4 piscinas e hidromassagens, 13 restaurantes, meu irmão, não tem como não ser sucesso 13 restaurantes, 7 bares, porra, vamos trampar, vamos ficar transforme, como somos todos criativos, não poderíamos fazer um evento padrão, não é mesmo? Hum, então decidimos criar um primeiro evento de board games a bordo de um dos mais luxuosos navios de cruzeiro do Brasil, olha que bacana, isso mesmo, assim, enquanto jogamos, ainda navegamos em alto mar, o destino de uma parada incrível para conhecer e se divertir ainda mais, e claro, pensão completa, o destino de uma parada incrível para conhecer, o que é esse destino incrível, uma parada para conhecer? Se saiu de Santos, o destino é o Rio, então o que é incrível? A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Pensão completa já me ganha, poder comer sem fazer conta é sensacional, existe poucos prazeres na vida, um deles é você comer sem precisar fazer conta de quanto está gastando, só amassar, só vai. Aí aqui começa imagens, pá, mini golfzinho, não tenho modos, se eu jogar essa aqui, vou poluir o mar, porque essas bolinhas vão parar na casa do caralho, mas esse vinhozinho aqui já me porra, já... Ó, o navio é maneiro, hein? Navio é grande, hein? Costa Friense, Friense. Olha só a cabineu, porra, cabineu é maneiro, hein? Cabineu é maneiro, hein? Cabineu é maneiro, bar maneiro, hein? Cara, eu tenho medo de ir pra uma parada dessa e não jogar, eu não vou jogar. Se eu botando a pensão de bebida inclusa, fodeu, meu irmão. A gente vai tampar e vai beber direto, a gente não vai jogar. Porque a gente já vai ver o cronograma da parada, ó, o bifezinho maneirinho, aí vem embora viver numa experiência única, centenas e centenas de board games, 24 horas disponíveis e uma área exclusiva pro evento, vai ter uma área só pra nós, se é maneiro. Exatamente. A nossa ideia é fomentar e expandir o hobby no Brasil. Aí eu, Fabrício, criador de conteúdo, vou pôr uma parada dessa e não fomento o hobby, só fomento minha fome. Aí fodeu, meu irmão. Aí vai dar merda, pô. Nossos patrocinadores, não fechou com ninguém, acho que só fechou com a Mosaico, mas deve ter outras editoras aparecendo aí, né? Vamos chegar agora no valor, ó. Agora no valor, ó. Informação importante. Cabine quádrupla. Pra família, ó. Um lote adulto. Ó, isso aqui é por pessoa, hein, galera? Por pessoa. Vamos fazer a conta agora aqui, ó. 180 de entrada. Caralho, mas deixa eu fazer aqui, ó. 12 vezes 124. Mais 180. Por adulto, na cabine quádrupla, é 1.668. Criança até 13 anos, 1.668. Aí, ó. 12 vezes 68,95, mais 90. Criança até 900 prato. Cabine tripla. Fica mais caro? Ah, claro. Quanto menos gente, mais claro, né, Fabrício? Pô, mas aí que tá. Eu vou dividir essa porra com quem? Eu tenho que arrumar alguém pra dividir. Tripla não, porque eu acho que fica bom a zona. Mas na dupla. Eu tenho que arrumar o amor da minha vida até lá, mané. Ainda sai mais barato que pegar o... Caralho, o melhor comentário da noite. Caralho, a porra da maquete de Roma é mais cara do que passar vários dias, três dias no navio, mané. Com pensão. É, tem que arrumar a cremosa até a Páscoa que vem, né? Cara, mas o coelho tem filho. Então, se o coelho fosse, ele ia pegar essa quádrupla com as crianças. O Cacá, eu acho que não vai. Se bem que seria maneiro o Cacá ir, levar as crianças com a Ana, tirar uns diazinhos ali. Seria maneiro. Não, o Flávio Marques deu aula agora, mané. Mas tu deu aula, maluco. Sai mais... Sai mais barato que o fundo de jovem. Ai, caralho. Isso não vale em porra nenhuma. Eu acho que o maneiro é isso, né? A gente se identifica, a gente acaba virando os filha da puta junto. Mas, ó, na cabine dupla, que seria que eu fosse pegar 143,08, vezes 12. Caralho, um contra 700, mais 180. Porra, um 896, pra ficar em cabine dupla. Aí é foda, né? E criança é o mesmo preço. Independente da cabine, criança é o mesmo preço. Porque um contra 800, é foda, né? Troféu de comentário maldoso 2022. Não, não tá caro, não. Não tô achando caro, não. Porque é pensão completa, mané. É comer até passar mal, porra. Não, vem só com comida liberada. Ó, vamos aqui, ó. Data. Embarque. 6 de abril de 2023. 6 de abril, abril de 2023. Dia 6. É uma quinta-feira. É semana da páscoa, né? É quinta-feira de aleluia, é isso? É quinta-feira de aleluia, né? Acho que é isso, né? E volta no dia 9, domingo. Ó, o check-in é de meio-dia até às 7, até às 5 do dia 6. Tá? Dia 6. Quinta-feira, o embarque é em Santos. E o desembarque é 9 de abril, 6 horas da manhã. Santos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Santos. Vai ser embarca em Santos, bate no Rio e volta. Agora, eu queria muito saber, e eu vou perguntar isso depois pra Karen, pra saber se pode fazer a check-in, check-out no Rio. Porque ele chega no Rio 5 horas da manhã, porque acho que são 12 horas de viagem, se eu não me engano. 12 horas de viagem. Ele chega no Rio 5 horas da manhã, 10 horas e 42 minutos. 10 horas. Dá 11 horas ali de viagem. Não, mas isso aqui é na via de cruzeiro, né? Cruzeiro, saindo do São Paulo, Porto de Santos até. 38 quilômetros por hora, 21 nós. Tem essas condições. 10 horas. Sai do Rio, sai de São Paulo, são 10 horas de viagem. Vai dali, mais 11 horas, 12 horas de viagem. Então, se ele sai às 5 horas da tarde de Santos, ele chega às 5 horas da manhã no Rio. Porque o que tá me pegando não é nem ir pra São Paulo, embarcar pra cá. O que tá me pegando é eu estar no Rio, ali, 25 minutos, no máximo de carro da minha casa. Sem sacanagem, eu posso sair de onde o navio tá parado, pegar o VLT, descer no metrô da Carioca, descer em Maria da Graça, tô dentro de casa. O que tá me pegando é voltar pra Santos pra depois voltar pro Rio de Janeiro. Mas, enfim, esse é o itinerário normal dele, né? Ele te pega em Santos e te devolve em Santos. É, e eu acho que pode desembarcar no Rio pra dar rolé. A gente pode fazer uma parada, meu irmão. Ó, mega promoção, criativos on-board. Todas as cabines receberam upgrades de interna para a varanda. Ah, isso aqui, se você comprar logo, isso vira cabine externa, pra ficar com a varandinha pra fora lá. Maneiro, né? Todas as cabines receberam upgrades. É um sistema de pensão completo. Café da manhã, almoço, jantares e foda-se. E lanche. Tô com uma fomezinha. Pá, vou comer um bagulhinho ali. Vou comer uma paradinha ali. Isso é maneiro, hein? Não tem bebida. Pro pacote de bebidas, fale com a gente. Já vai tomar uma ferroada aí. Aí aqui tem o WhatsApp do Brother lá. Comprar agora, vamos embarcar nessa. Apoio no do Juderia. Pô, é isso, cara. Não tem como falar que não é foda. Não tem como falar que é foda. Bebida em dólar, né? Olha, olha aí, ó. Informação. Facadinha, né? O dólar não tá ajudando muito, né? A ideia do caralho. Parada foda. Aqui só tem um in-to-in. Não tem parada errada aqui. Não tem que... Ah, vai ser uma furada. Só pode ser uma furada se nesse mesmo cruzeiro rolar tipo um Roberto Carlos. É isso. Acho um passo super importante pro hobby. Acho uma parada muito maneira. Muito maneira. Não tem que falar mal de nada aqui. Não tem que falar mal de nada aqui. Isso aqui é sensacional. Ah, e o Vitor Lacerda vai, né? Eles anunciaram na live lá que o Vitor Lacerda vai na parada. Eu acho maneiro pra quem cujo parceiro ou a parceira não gosta de jogar, é uma opção maneira, né? Por exemplo, o Cacá. O Cacá, ele ia. Colocar a Ana, a Ana, sentada com a esperança lá, tá com os caralhos jogando, é sensacional, pô. É importante absurdamente pro hobby essa parada. Não tem que a gente falar. Sacou? É isso. Foda. Foda. E é isso.